Vai, vai, bora, já bota. A gente já colocado pra gravar, mano. Olha que merda. É burro. É burro. É burro. Porque agora começou também. Começa agora, porque agora que começou. Pega o fundo lá, Petreff. Vai, Petreff. Eu acredito. Vai lá, Petreff. Bata o cara do fundo. Vou jogar uma flash pra você aqui. É... Vai se fuder esse capivado. Essa flash foi muito boa, Silvio. Ó, miei pra caralho ele. Meu Deus do céu. Pra quem que você tava, Pedro? Pra quem que você tava? AK. Eu não acertei na cabeça. Até a granada no peito. Depois eu acabo a ser tempo de passar ali, ó. Você tava de AK? Ah, eu já bota. O de AWP não dá calma. Ah, agora não foi. Não! Ó, passou 3B. Mas eu acho que voltou um, hein. Não foi nada não. Vou botar pro fundo, hein. Vai, planta pro fundo não que eu vou tá aqui. Só... Esperando. Nossa, o Pedro é muito terrorista, né, velho? Eu salvei vocês aí, hein. Tinha um rampa. Matei profundo. Bem profundo. Matei mais um aqui. Eu sou muito global. Boa time, boa time. Só porque eu comecei a gravar vocês tão deitando agora. Ó. Eita preula. De onde? De onde foi esse tiro? Foi da varanda. Foi da varanda. Foi da varanda. Tá pro fundão aqui mesmo, né, ô Silvão? Tô, tô achando muito perigoso. Aí! Deu não, mano. Deu não, mano. Deu não. Dia 3. Defusou direto. Boa. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Trazei, trazei, trazei. Boa, Drizzy. Ah, moleque! 5K aqui, cuzão! Joga demais. Tá voando esse menino aí. Eu merecia Dragon Lore agora. Merecia não, ô Silvão? É, se eu tivesse dinheiro... Ô Drizzy, me droga pra cá. Pega, pega a OP aí, Jobota. Não, hoje eu tô um cu. Traze pra mim que eu jogo com ela então, vai. Tô um cu também. Cadê, cadê, cadê? Que gostoso, mano. Vamos todo mundo enfiar o... Ô, cuidado. Vai. Eita. Que é isso aí? Que eu gostei da ideia. Deixa eu flashar pra você, vai. Ih, os caras tudo tirando foto da gente aqui, mano. Ninguém sabe jogar flash nessa porra. Porra, Nuno. Pô, minha flash foi perfeita ali pro Jabuti, cara. Foi, foi. Foi perfeita na cara do Jabuti. Cuidado, velho. Não, eu matei. O Jabuti matou. Flashei certinho ali. Ah, leve. Ah, eu levei. Levei alto. Matei. Ai, meu cu. Pode ver, pode ver, pode ver. Não tem ninguém. Relaxa, relaxa. Acontece, mano. Tô plantando pro fundo. Ó, tá nem de mão aqui embaixo aqui. Caixa branca. Boa, Jabuti. Pou, tu para o time dos jovens. Pega a OP do cara aí, mano. Alguém pegou? Pou, tu para o... Pou, tu para o time dos jovens. Pou, tu para o time dos jovens. Pou, tu para o time dos jovens. Amor, você vai para a E3? Pô, mas é óbito? Ah, garoto, é isso. Caralho, imagina o Silvão lá se drogando muito com alto os Nenaut. Silvão pagando tudo. Pô, já fui na... Vamos, Silvão. Vamos abrir B, Silvão. Eu acredito, mano. Eu não acredito, mas vamos abrir a B aí. Caralho, eu fui A de burro. Olha, eu vou fazer aquela flecha tabeladinha daquele B. A bomba tá A, meu Deus. A bomba tá A. Peguei, peguei. Só na cabecinha, na A. Olha que lindo. Nossa, me salvou, Silvão. Você é amor. Pô, abri o fundo. Dava para ir fundo, hein, mano. Abri o fundo. É, já tá dentro da B. Cadê seu Deus? Tão na B já? Tão, tão, tão. Já tô plantando aqui. Tomei, tomei. Meu Deus, tava... Ai, quase levei. Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo. Muito meado, muito meado. Levei, levei, levei. Tô indo, tô indo com a bomba. Mano, eu tava brincando de dar facada no ar. O cara apareceu na minha frente, velho. Tava brincando de dar facada no ar. Eu tava brincando de dar facada no ar. Ó, Tiff, planta aqui, ó. Toda vez aqui, ó. Ó, Tiff. Aqui, tem que ser aqui. É. Aqui. É de todo lugar do bom pra você ver. Só se você tiver escurido... É, aí. Abaixa. Aqui, assim, aqui. Eita porra. Eita porra. Pegodinho de leite. Cuidado. É sério que ele tava varando? Ele tava puxando aí. Eu vou o quê? Eu vou, eu vou, o Drizzy vai. Vai todo mundo, Silvão. É nada. É sério. Tá guardando fundo. Você vai gastar muito dinheiro esse ano com a gente, Silvão. Meu Deus. Isso vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Você vai mesmo pra E3, Silvão? Eu vou... Ai! Eu conheci o Silvio lá na E3, ano passado, mano. É que... Eu conheci, mas eu não conheci. Porque eu não sabia que ele era brasileiro. Ô, Silvão, mas você vai levar a tua máscara de Clodovil? Ô, eu vou... É de... Não é de Clodovil. Eu esqueci o nome do cara. Ele até morreu esses tempos atrás aí. Caralho. Quem é que morreu esses tempos atrás? Eu comprei uma câmera. Eu vou fazer filmagens. Ô, louco. Mentira. Ou eu vou. Vai ter daily vlog do Silvão? Puta que pariu. Comprei uma câmera naquele site. É tipo o submarino dos Estados Unidos. Como é que é? Amazon. eBay. B&H. Amazon. 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 É tipo o submarino dos Estados Unidos. É, só porra. Eu comprei lá. Eu comprei lá. O... Ah, morreu esse rapaz. Eu comprei lá, né? Filha da mãe. Ô, ô, ô. Driz, Driz, Driz. Vai correndo pra... Base... Tem como... Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô cego. Agora eu fudei. Ó, alguém pega a bomba aqui. Tá aí em cima. Pega aí. Eu comprei a... Goprofundo, Goprofundo. É Goprofundo. Fala. Olha isso. Vamos filmar de Gopro. Que milionário? Ah. Ô, Silvio, Silvio. Tem um cinto que você aprende lá no... Na cueca, mano. Como se fosse uma cueca do super-homem. Cintaralho. Não é que é um cinto. Cintaralho, isso. Isso. Aí, na ponta da piroca, você encaixa com o Gopro. Porra, é sim, Silvão. O senhor tá gravando, Silvão, né? Eu tô gravando. O Driz tá em live. Tá gravando. Ele tá em live. Tá que pariu. Um monte de criança só acordada falando de rola, de borracha. Se a criança tá acordada uma hora da manhã, é ela que tá errada. É bom dia sexta-feira, né? Mas só um barro vai guardar, mano. Vai, vai, vai. Não pula. Não pula. Não pula. Não pula. Não pula. Vai tomar tiro. Se pular, vai pegar na cabeça. Pula. Vai. Não faz. Olha, destaque da partida, porra. Meu amizinho seu, desgraçado. Foi desgraçado, mano. Ai, meu cu peludo. Pega o fundo. Nossa, eu posso testar pra ver se tá peludo? Gente, por que que ninguém mandou uma faca até agora? O que acontece? Eu achava que eles iam mandar o trade link e ia chegar 5 facas pra mim, mano. Ah, ia sim. Vocês são muito mão de vaca. Mandar a Tramontina pra vocês. Meu sonho é ter uma faca. Mas já tem a obrigação de ninguém te dar uma faca. Não, essa aqui é de... Eita. Ah, o Sniper me pegou lá também, caceta. Peguei. Pô, mei os dois, mano. Porra, deixei minha cara ali bonitinha. Porque ele deve tá carro, hein. Tá não, tá não. Eita. Tá na esquininha, na esquininha. Tá onde? Na esquininha da sua esquerda aí. Aí... Aí... Cravado, rapaz. Eu andei. Puta, você smoke aí. Ai, ele tá... Puta, tá na caixa aí. Tá na caixa aí. Aí Pedro. Nossa, dá smoke, meu Deus. Como assim? Nossa, eu dei 88 de dano. Pô, na moral... Como que não pegou esse tiro no cara, mano? A mira tava no meio dele. Agora, Beatriz, você joga na setinha ou você joga no joystick? Eu jogo nos dois. Uma mão na setinha e a outra no joystick. E uma no meu saco ainda. Tem os altos que é pra ter certeza que nós vamos ganhar. Eu tenho duas, só. Ó, fizeram uma pausa tática, hein, mano. Uh! Estão discutindo a estratégia lá. Estratégia do latim. Eu vou contar uma história aí pra gente, pra entreter a galera da live. Voltaram uma história pra vocês. Passaram uma história que pode ter acontecido aí, eventualmente. Deixa eu pensar aqui. Rapaz... Pensa mais um pouquinho aí, senhor. Vem que os caras pausaram lá, mano? A minha memória também é o método. Pausa tática, ó lá. Pausa tática. Aí sim. Vaz bufa, rapaz. É... É... Enquanto isso, eu vou ver se eu ganhei uma faca aqui agora. Agora tem que ter ganhado uma faca, mano. Agora não é possível. Veja, 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 veja. O que é isso? Olha, eu ganhei uma Galil Statistec Pipocolé. Pipocolé. Nossa. Isso é bom. Parece a latinha de Pepsi da década de 80, não parece? É, essa mesmo. Ah, mas o cara quer a minha caixa cromática? Pô, a minha caixa cromática não é de estimação, mano. Por uma caixa... Ô, Silvão. Ô, Silvão. Morre, hein. Tem aí um bote embutido essa porra, né? Olha a faca de Silvão. Ninguém flechou, ninguém flechou. Nossa, eu tenho muito inveja de você, Silvão. Dropa a faca aí, mano. É, dá cara não, amarela. Não, 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 tô saindo, tô saindo. Porra, amarela, me travou, velho. Me tira daqui, cara. Olha, deixa eu ver se o Dragon Lore. Pera aí, pera aí, deixa eu ver se o Dragon Lore. Põe nas quatro, põe nas quatro. Põe nas quatro, quer ver a sua mão não. Ih, tá olha o tamanho do cano dela, moleque. Ó, tem uma mulher nela, tem uma mulherzinha ali. Duas. Três ou sete. Você é feminazi? Você é feminazi, Silvão? É, ele é a loira. Ô, meu Deus, o cara tá bem. Ah, vai tomar no cu, velho. Ó, tem um bunker aqui, Silvão. Qual vai ser a tática? Tática é o seguinte, me abraça, a gente vai chorar junto. Silvão, vamo trocar. Deixa eu jogar aqui esse Dragon Lore, hein, Silvão. Vai, ó. Aí, ó. Que pariu, velho. Pega essa minha. Oi, moleque, tem um Dragon Lore. Bora. Eu tava varando ali, tá bom. Ela atirou sozinha? Ela atirou sozinha? Atira, só virar e clicar no botão e ela atirou. Tá bom. Quase sozinha. Tinha um bunker, tinha um bunker. Vamos. Nossa, errei a HQ, meu Deus do céu. Só para se ver Jesus. Errou a smoke, Silvão. Nossa, foi certinho, rapaz. Tem um cara... Ih, ela atirou sozinha mesmo, tio. É nóis. Eita porra. Tudo tático ensaiado. Ai, 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 ai. Basa, tem basa. Tem uma smoke aí. Tem uma smoke aí. Porta, porta, porta. Não, você vai jogar smoke aqui. Cadê você? Aí, eu joguei ali onde você queria mesmo. O filha da mãe, não era para jogar ali hoje. Ah, mano. Eita, Silvão. E agora não perde, não? Tá vindo aí, tá vindo do meio. Dois do meio, três do meio, três do meio. Mas tem só dois vivos, Pati. Não, três, tem três. Opa. Agora tem dois. Ih, errei. Tá a janela. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Mais um. Tem 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 mais um. Porra, velho. E a safacosa aí, Silvão? Vale quantas vidas a minha, a safacosa aí? A faca, ela deve valer uns. Pô, eu comprei a minha razão. Pati, Pati. Eu tenho uma Dragon Lore pra ti. Me chupa, ó. Uh. Vai de pau nuca. Por quanto tempo? Até se eu morrer só. É isso que eu vou morrer. Ó, eu tenho uma Dragon Lore e uma Doppler. Olha isso aqui. Eu me chamo de hack, hein. Olha lá. Que nada. Eu nunca tinha usado essas zonas do caralho. Disfarce aí, Silvão. Vai roxar, vai roxar. Tá na boca aqui. Matei um. Por que que eu ouvi barulho de Taser? Porque eu comprei sem querer. Aí eu joguei pro... Eu gastei. Foda-se. Eu não quiser pegar essa porra. Se não quiser viver também não precisa, né? Não precisa. Vamos, vamos. Eu tô na raja. Eu tô plantando. Foda-se vocês. Ai meu piru. E a novinha vai chocar o bumbum. Eita, essa caixa é branca. Aonde? Caixa é branca. Não mata. Não mata. Não mata. Olha só, rapaz. Ai, ai. Que que é isso? Pior que o Patife. Chupa, Pedro. Da merda. Ô Patife. Oi. Patife. Olha meu Dragon Lore aqui, ó. Dropa aí pra mim pra eu ver. Vai rapidão, a gente devolva já. Vai, te devolva. Não tem o G não. Não tem o G não. Não tem o G não. Ah, que pro bão. Pô, cada um dá um TK no Drizzy. Boa, valeu, mano. Falou. Pintura. Faz comigo. Tô, tô, tô. Eu tava chorando aqui já. Eu tava chorando. Valeu, falou. Ih, deu merda aqui. Os caras pararam, pararam aqui. Pararam o fundo. Pera que deu merda. Tem dois avançados no fundo. Ah, abriu, 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 abriu. Que boi é? Bora, 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 bora. Vai, vai, perocudão. Eu sou travesti a bagunça. Levou todo, Silvão? Ah, eu batei os dois. Porra, mas é um velho muito da mira boa, mano. Vai. Não planta no fundo não. Planta aqui, ó. Planta onde? Planta aqui, 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 assim. Porra, sério, Silvão? É, planta. Porra. Eu vou olhar fundo, eu vou olhar fundo. Não levei, tiro só por Deus. Passa. O que você tá fazendo com essa fuga na mão pra ti? Você vai montar fogo lá na varanda. Só na varanda. O cara não vira ali, Silvão. Agora você pode ir pro outro lado, ó. Foda-se. Aqui, aqui, ó. Joga as bocas aqui, ó. Puxa a faca e fica aqui, ó. Tá vendo eu aqui? Vai, 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 Silvão. Tá vendo eu aqui, né? Eu vou nem dar, cara. Eu vou só esperar, Silvão. Vai. Tá vendo eu aqui, né? Ih, ele vai guardar, Silvão. Será? Ah, ele vai guardar, Silvão. Eu vou pra cima, né? Eu vou pra cima, né? Estou a linha? Eu não vou pra cima nem fudendo a minha Dragon Lore, que eu vou... Falando que tinha varanda, não tem ninguém na varanda, rapaz. Ah, eu também não entendi essa, não. Tem dois vivos. Porra, destaque de novo. Me chupa. Nossa, que destaque. Eu tô me escondendo no fundo do respaw pra não perder Dragon Lore, mano. Que parada. Pra ficar com a arma pra sempre. Ai, meu Deus. Viu o monstro que você criou, Silvão? Ó, galera. Tô com a Glock e... É Fade ou é Doppler essa porra aqui, Silvão? Ok, deixa eu ver. É a Glock. Vai trazendo. Vai trazendo, vai trazendo. Cadê? É a Glock Fade. Onde você achou esse aí? Aqui não é Osasco, mas nós se viram, tio. Onde você achou esse aí? Você pegou a hora que eu dropei? Vale uns milhões de reais essa porra aí. Essa aqui acabaram de me dar no trade aqui, ó. Mentira. Tô falando? É nada. Caralho, quem foi que andou? Porra, eu tô falando, Silvão? Os caras me adoram. Ai, morri. Pera a bomba. Não sei. Caixa branca já foi. Eu acho que é base do CT ou Baranda? Se vier a fundo é meu. Se vier a fundo aqui, tá minha Dragon Lore aqui lisinha esperando. Tô até fazendo carinho nela aqui. Ah, Baranda, eu vou sair com ele pro baixo. Ah, Jabuti agora quis me passar no ranking. Não estamos me ouvindo? Agora vocês vão ouvir. É nóis. Agora sim, Silvão. Porra. Porra, peguei Alpi achando que ia nascer olhando meio. Opa, Chief. Opa, Chief. Opa, Chief. Olha minha Dragon Lore aqui, ó. O Jabuti jogou uma OP aqui que não é Dragon Lore não. O Jabuti é pobre. Não é Rick e Go e eu que tem Dragon Lore. Caralho. Não dei na cabeça de Silvão aqui agora. Deixa ver o Jabuti. A minha meta. A minha meta. Ai, meu Deus. Valeu, falou. Tô indo embora aí, ó. Tô mentindo. Vamos, vamos, Silvão. Não quero perder minha Dragon Lore não. Vai, me protege. Não, eu vou perder minha Dragon Lore se eu vou me salvar. Bunker, Bunker, Bunker. Porra, tem na porra do Bunker, velho. Matei, matei, matei. Ninguém falou nada, velho. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Pelo amor de Deus. Peguei Silvão, peguei Silvão. Bora, bora, bora que eu não quero perder minha Dragon Lore não. Vamos com vocês, vambora. A base TR. A base TR. Eu falei, velho. Ele tá com a Dragon Lore do Silvão. Ixi, agora vai dar três. 20 de life agora, vagabundo. Onde que ele foi? Ele corre pelo fundo. Ele tá mirando aí, ele tá mirando aí pelo fundo. Pelo porta do fundo. Ele tá no fundo? Eu creio que sim. É, ele matou a gente do fundo. Ele matou a gente do fundo. Daí, daí mesmo. Valeu, falou. Eu pensou ele rush que te mata, velho? Ah, mano, eu não acredito, velho. Rapaz, vai tá cravado que eu vou passar boleto. Mano, eu não creio. Por que esse cara tava ali mesmo também? Pelo amor de Deus. Olha, esse Silvio Santos. O cara tá aí. Vai Silvão, vai Silvão. Ah, meu Deus. Deu merda, deu merda. Bom, Silvão, a gente apostaram que se você morrer, ia me dar uma Dragon Lore. Não ia, não tinha apostado. Vou dar um bebê na sua boca. Vai Silvão. Puta merda, fui jogar fé, joguei as bocas. Que coisa loucura. Peraí, o que eu fiz ali, rapaz? Caralho, ficou paradinho hoje em craft de Hound, velho. Não tem mais sentido jogar. Você chora, hein? Puta que pariu. Peraí, eu compro pra você, Silvão. Vou comprar pra você, Silvão. Calma aí, não pega a minha, não. Aqui, ó. Se me der uma batapouco, que filha da puta. Que filha da puta. Tá, merda. Que clássica. Tem nem isso aqui, essa porra. Ah, essa skin é muito boa. Eu vou matar mais que você. Você quer apostar? Peraí, peraí. Onde é que tá a bomba, gente? Onde é que tá a bomba lá pra B? Quer apostar que eu vou matar mais que você, com essa porra? Se você matar mais do que eu, você me dá uma Dragon Lore. Vai, Silvão. Bora. Vai, Silvão. Já tem que matar dois aí, já. Vai, bota a cara aí. Morri. Ah, que merda. Tirei noventa e dois e cinco hits. É sacanagem. Ah, eu não vou mais aqui não. Aqui tá muito perigoso, galera. Eu vou voltar a virar B. Onde tava? Onde tava? Tava na B. Ah, tem um cara lá. Ele tá no bombear. Vai, vou ensinar você. Patife. Hum. Tá bem. Pra ver dos seus barrios lá da porta, você tem os books? Tô. Não. Ah, como que não pega, gente? Não, não. Não tem. Então deixa. Deixa que o meu pega. Ah, era pra fazer uma facadinha, né, Silvão? É, rapaz. Tem as táticas, estratégias, né? Silvão, manja muito. Bora. Onde a gente vai? Onde seu coração manda? Aí, Silvão. Tá do quê? Bata polvo. E vou ficar na sua frente. Vai vendo. Vai vendo. Ô, Silvão. Faz comigo não? Faz comigo não. Cadê a Glock de mil reais? Eu não tenho mais. Me deram e já pegaram de volta. Passou um bunker, passou um bunker. Só um B, só um B, véi. Ai, meu Deus. Tô pegando fogo no meu cu aqui. Puta que pariu. Eu emocionei horrores aqui, véi. Com a bomba. Morri com a bomba lá no fundo. Foda-se. Tem dois lá. Eu emocionei muito. Ah, escuro, escuro, Silvio. Escuro. Vê costas. Ah, você morreu também? Tô louco, pô. Temos que ter outra aí. Que isso? Nossa, eu emocionei muito. Ah, mentira. Mentira, mano. Eu vi ele se pegando, hein. Tá louco, mano. Pegou aqui, hein. Bresi. Bresi. Comprou pra mim. Oi. Oi? Comprou pra mim. Comprou o quê, tio? Se você quiser. Comprou pro coletivo. Aí, aí. Eu vou tentar aquele esquema lá, hein. Não comprar nada e pescar um meio. Essa tática é boa. Não tem nem o Silvão conhece. Explica pro Silvão aí. Aí, comprou uma sub. Eu vou comprar uma sub. Eu vou fazer minha técnica dos pratinhos aqui. Vamos ver se funciona com os caras. Vou fazer a técnica que eu não sei que foi. Ah, não tem ninguém em meio, ó. Vou passar uma facada. Vou passar uma facada. Será que é fundo? Ninguém é escuro. Não é B, não é B, não é B. Não é B. Ih, caralho. Então é 11. Que isso? Parada. Só um só pra ficar esperto. Um fundo. Passou um varanda, passou um varanda. Passou um varanda. Tem fundo aqui, ó. Tem mais um entrando no varanda. Gente, tem dois aqui, tem dois aqui. Tem meio um, medosão. Boa. Cê veio, bora. Bora. Tô dando as costas aqui, vai, vai. Cê veio mais um. Ai, acabou a bola. Pega isso pra ti. Faca, 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 faca. Boa! Eu ia deixar, eu ia deixar. Para, fiz 5k, fiz 5k, mano. Sai daí, sai daí. Que desgraçado. Ah, Silvão, cê é muito nervoso, mano. Tomara que tropeço na rua e caia tudo bem. Meu primeiro 5k de pistola na vida, se você ficar brigando comigo. Que 5k? Eu matei um. Ah, então foi 4k. Estragou, estragou. Vou só dar uma passada, minha amiga. Você viu como o Patife é invejoso? Aquela passada no meio. Caralho. Ih, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem. Tô muito cego, tô muito cego. Tô muito fudido, tô muito na merda. Ih, não vai atrair ninguém, não vai atrair ninguém aqui não. Ai, meu Deus do céu. Patife, tem mais um. Ai, tá ali, tá ali, tá ali. Nossa senhora, sentou uma balaça na minha cara. Eles vão descer escuro baixo. Fecha aí. Boa, só mais um. Tá lá na escadinha, tá lá na escadinha escuro baixo. Nossa, escondiou um. Eu não matei ninguém, né? Boa time, caralho. É, eu matei. Chupa Pedro. Eu não matei ninguém, tipo. Eu tava tirando em 2 alinhas pelo baixo. Boa, caralho. Não é essa aqui, porra. Eu ruí, hein? Eu ruí? Eu ruí, clã. Ó, meu Dreia. Desce o bacio e reanima. Tô propagando a época de vocês. Verdade, Cibão. Dá jogar com o velho. Dá uma arrastada aqui no meio, só pra dar aquela olhada aqui, ó. Tem uma pila, tem uma pila. Que babaca. Tem certeza que tem alp lá? É, eu vejo o cara meio pra mim é alp. Pra colocar a cabecinha lá tem que tá de alp. Já peguei eu aqui, ó. Ah, mas esse cara é o John Cena. Silvão! Aí Silvão, peguei. Não era alp não, era SG. Mas é vocês? Boa time, caralho. Que isso? Pega a FAMAS pra eu dropar pra mim no próximo. Porra, mas eu tenho P90 que é muito mais legal. Eu vou jogar só de batapobo pra humilar mesmo o Dreia. Eu vou ficar na frente dele só de batapobo, ó. Ah, Silvão. Ah, vai. Silvão, se você for a live amanhã eu te dou meu cu. Ô João, manda uma foto dele pra nós aqui em Box. Pra eu dar uma analisada e ver se vale a pena fazer a live. Vou pro fundo. É então, mas ele falou que dá o cu pra você, né Silvão? Pode ser pra qualquer pessoa aí. Fundo? Tem aqui, tem aqui. Não, fundo clear. Tem escuro alto, tem escuro alto. Ai meu Deus. Palma caiu fundo. Escuro baixo. Folders. Aqui é só pre-fire moleque, aqui é só pre-fire moleque. Ah não, eu vou ter que pegar. Eu vou ter que pegar as imóveis. Eu ia até pegar as imóveis. Eu ia até pegar as imóveis. Estou acertando um tiro de pistola. Parece que eu estou um pouco vivo. Olha o... Opa Chief, opa Chief, opa Chief. Olha pra minha mão aqui, ó. Ó, ó. P90 as imóveis. Rapaz. Ai. Estou achando isso muito perigoso. Tem no meio. Porra. É isso, jabotira. Tem meio agora. Por um não tem ninguém. Testei. Vamos jogar o pokebolinha ali, como que ele não quer nada. Ele morre explodindo. Vai. Mais um ali, jabota. Relaxa, deixa. Vai, estu mal. Vai, estu mal. Vai, estu mal. Aaaaah. Passou varanda, passou varanda, Galil. Passou varanda, Galil. Passou varanda, Galil. Esse será que ele está morto, né? Vai botar o fogo no pé dele, cara? Passou varanda já. Caralho, senhor. Achei já está bom bem, não está não? Olha lá. Tem um varandinho ali. Ai, ai! Tinha um... Ô Sílvio! Como que é esse bagulho de olhar para baixo e a parada aí para cima? Tem um meio, tem um meio. Tem um meio, tem um meio. Ai! Tá, você não morando, você não morando já, bota. Eu vou jogar vale de matar povo lá. Eu tô batendo povo lá. Eles vão ver, eles vão ver. Viu que a falta de humildade faz aí? Ah, tá plantando. Lógico né. Mas é óbvio tudo né? E aí, tocou a musiquinha hein? E aí, tocou a musiquinha hein? Tocou a musiquinha o bagulho é louco. Mas não tinha como. Tentei. Vou pegar a minha uiva aqui. Ó o bicho vai pegar rapaz. Agora eu acredito. Bonita né Silvio? Tem uma skin bonita né Silvio? Aqui atira sozinho. Essa aqui eu vou te falar que é bicho solto hein. Ó tem AWP lá. Não precisa flashar lá não Jabata. Tá bom. Opa! Rolou as flechas aí. Porra! Smoke no meio aqui. Ó o Pilar, não dá cara não ó Pedro. Não vale a pena, não vale a pena. Jabuti, quem que você acha que eu sou Jabuti? Não dá cara pra mim e dá cara. Mas não vale a pena eu tô falando infeliz. Não dá cara pra mim e dá cara é a mesma coisa. Agora você deu uma teca pra eles. Essa é a diferença. Eu dei uma clintinha aqui. Tinha dinheiro pra me dropar hein mano. Entrou fundo rapaz ou não? Mas você não fala Jabota. Tevei dois aqui lá. Caralho! Nossa senhora! Tem uma teca aí dentro. Aqui, aqui, aqui! Onde eu morri ali? Não sei descrever aquilo. Aqui, aqui, aqui. Onde eu morri ali? Eu não sei. Onde é o Adres? Não sei se eu... Era saindo da varanda. Era saindo da varanda. Onde que tá o C4 Adres? Aí! Aí ó. Você tá me tirando? Outro destaque. Vai segurando. Pega a teca pra mim. Tem mais destaque que o Silvão e o Adres. Não, ser de teca é um perigo. Ser de teca. Droga uma pra mim Adres. Não precisa ser AWP não. Vai pegar. Não vou não. Droga uma. Adriano? Não faz isso comigo não, véi. Quebrou, véi. Let's go. Tá de urinar. Acho que eu vou mandar instalar uma sonda amanhã no hospital. Pra não precisar ficar em bijar toda hora. Smoke. Ai. Deploying flashbangs. Ninguém vai dar. A gente vai ficar a causa da NASA ou Silvão? Flashbangs. Onde é? Fundo? Pela parede. Vai se foder. Era fundo. O cara matou fundo. A gente escura o baixo, escura o baixo. Escura o baixo. Escura o baixo. Escura o alto 10 de vida. Tá escura o alto 10 de vida. Silvão, escura o alto 10 de vida. Tem um escura o baixo ali e voltou. Base 10. Vai subir aí. Vai subir aí. Vai subir aí. Provavelmente vão um B. Ah, então não vão um B. Chegando aí, Silvão. Deixa eu subir aí. Tá aí, 10 de vida, Silvão. Tá que pariu. Eu não consigo ouvir, meu Deus. O Silvão, tem como tirar esses adesivos da arma, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fiquei com medo, hein, Silvão. Ih, ó. Te salvar, hein? Fui eu. Certeza que foi eu hoje. Porra, foi na B ou na A? Eu acho que foi na B. Os caras mocou A? Então foi na A? Ou não? Mas eu acho que foi na B. Foi na B, já porra. Foi na B, mano. Ah, vai se foder, mano. Ô, louco. Não, foi na RAM, porra. Ah, agora não. Caralho. Estou late. Jabuti ficou entre A e B e A e B, não foi nenhuma. Vou pegar esse filha da puta. Jabuti, is it too late now? To stay sorry? Uhum. To stay sorry. Vamos lá, porque eu gosto. Boa, Jabuti. Ó, até a musiquinha. Ô, Silvão. Você viu que eu tava fazendo a sonoplastia do passo dele pra usina? O cavalinho, né? É. Devagar, devagar. Com o cavalinho. Porra de mosca, foi essa que você cantou aí? Não sei. Eu vou de rubum. Vou seguir alguém, alguém, até vocês morrerem. P90. Aqui, ó. Vou drope não. P90 é minha, devolve! Ah, já tô usando, desculpa. Eita porra. Olha, eu dropei ela ali no meio. Eu dropei a P90 ali no meio. Só pegar lá. Que a vontade. Ah, o cara é muito otário. Onde tem? Fundo? No fundo. Tem escuro alto e fundo. Avançou dois fundo. Avançou dois fundo. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Tinha meio aqui. Calma, 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 patinho. Tinha cara, tinha cara, tinha cara. Vai passar fundo lá. Vai passar fundo lá, ó. O quê?! Não, patinho, tá de up aí lá no fundo. Eu só queria uma arminha pra não ter dinheiro. Se patinho eu guardava. Eu vou tentar fazer isso, não vou conseguir não. Não, mas aí não é um bom lugar. Calma, querido. Agora sim, agora sim, cunão. Ah, querido, calma, respira. Olha, eu entro na B e vai pro base TR. Aí eu vou no lugar. Não, confio, patinho. Vai lá, vai sentindo base TR, confio. Você vai adorar esse lugar, os pratas eu não conheço. Faz sentido base-terrer. Tá vendo essa caixa marrom aí? Vai na esquerdinha dela e fica agachadinho aí. Bonitinho. Isso aí, agachadinho. Segurando a arma. Só olhando pra lá, porque aí eles vêem o seu cano. Lendo pra aí. Ah, entendi. Aí ele vê o seu cano. Ah! Eu não consegui, desculpa, eu dei pela atividade. Ah, que merda. E agora, gente, é eco, né? Era eco? Sério? Puta merda. Ah, então tá bom. Vou me esconder aqui. Vou abrir mais um. Ah, Silvão, Silvão. Que chama de amor? A vida podia ser mais fácil, né? Ixi. Eu liguei no meio na base. É isso. Nossa, tem mais escuro, tem mais escuro. Ó, ganhei uma nitra. P90, desceu escuro baixo. Ah, o PTR, não dá cara. Ah, esqueceu o Pedro. Passou escuro baixo. Passou escuro baixo, Pati. Não dá cara aí. Faz pra ele entrar. Ah, toma no cu. Tá achando isso muito perigoso. Tem arma aqui no fundo? Tem. Tem uma M4. Pode ser. Então, ela foi pra frente quando eu morri. Porra, Jabuti. Não, pra quê? Aonde? 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 Não, você conhece o famoso? Pra onde que ele foi? Tá abrindo escuro. Tá abrindo escuro. Dá pra abrir? Calma, ainda não. Fundo. 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 Tá fundo? Tá abrindo fundo. Fundo. Vou ensinar a sua mão a jogar. Os dois rampos. Os dois rampos do bomba. Vai no chão, vai no chão, eu confio. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tarde demais já. Muito bala, Patife. Tá aí atrás. Ah, ele não tava me vendo. Ele não tava me vendo. Ele não tava me vendo, eu não vi, mano. Já não, Patife. Ô Patife, se você não tivesse desesperado. Eu apavorei, mano. Eu emocionei horrores. Eu pensei que ele tinha me visto. Eu tava nas costas do cara. Caralho! Eu tô em cima do mapa. É só você apertar espaço. Faz eco. 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 É que o Pedro é burro. Não liga pro Pedro não, Silvão. Por isso que o Edu demitiu ele. O Pedro tem 200 de ping. Deixa ele. Puta, mano. Eu não creio nisso, velho. Eu tô bugando o mapa, gente. Tô voando muito lá. Dá pra ver lá. Tem um cara pescando. Tem um cara descendo no meio. Passou pra direita do meio. Fica parada então. Tá direitinha do meio. Tá. Tá cara até a mãe de perna aberta. Fechou. Fechou meio. Fechou meio. Tá meio ainda. Passou varanda. Passou varanda. Foi fundo agora. Ó, vai entrar meio. Vai entrar meio. Ih, desbugou. Desbugou. Tá parado na porta do meio ali. Não podia pular. Tinha uma cabecinha ali, mas não consegui pegar não. Só atrás da caixa gorda. Tentei. Tá droppando frames? Era só um B? Aqui tá droppando. Já tá todo plantando VAR, viu? Deixa eu avisar. Porra. Porra. O que que aconteceu com vocês, time? Eu vou se ver se eu guardava essa na caisinha. Guarda, guarda, guarda. Guarda a caisinha. Guarda a caisinha. Já era. It's too late. Vai, Silvão. Agora olha que você vai... O que que tá acontecendo com vocês, gente? O que que tá acontecendo? Do nada assim começou a perder como uns idiotas. A gente tava em eco. E aí, gasta ou faz eco? Lógico que gasta. Só o Pedro bobão aí, ó. Ó, você sabe rezar? Reza pra matar o cara do meio. Tá muito cedinho assim, menino. Ô, Pedro. Aquele esquema lá. Eu vou matando os que eu não matar, você mata. Ah, muito bom, Pedro. Ô, Silvão. Chama que é nóis. No caso, tá rushando um aqui, Pedro. Pedro, eu tive que atirar em você. Tive. Tem um meio escuro baixo aí. Tem um meio escuro baixo aí. Foi necessário mesmo. Ai, caralho. Eu odeio essa caixa gorda, mano. E eu acho que passou base TR, hein. Passou porra nenhuma. Tá no caralho do bunker. Ah, só um foi, mano. Eu não vi que era só um. Vou atirar. Tô parado aqui. Não, perto demais. Cristo, eu fico de paz. Mas essa aí é aquela que atirou automática, né? Não, Silvão? Eu atirei no seu cu. Só atira sozinho. Os caras brigando comigo porque eu pulei e saí do bug. Mano, eu não gosto de bug não, velho. Isso é coisa do Silvio. Cadê a hora mostrar bug pros outros. O Pedro não conhece o bug do mapa não, Silvão. Só o Dust. Ah, vou mostrar, né? E o bug da... O bug da cache que... Que o chão fica preto e você consegue ver os caras peles morrer. Tem dúvida. Passou o varando e tem o caixa gorda. Tem o caixa gorda lá ainda. Quase ele me levar. Tem que entrar e avisa pra ti. Eita porra, não. Tá tentando, mas... Não, não, não. Não, não. Agora vai. Não foi. Opa. Desmolcou. Tem várias aqui. Me cegou. Tá embaixo, tá embaixo. Levei, levei do meio. Levei dois. Boa, gente. Tá caralho. Ai, caralho. Foi lá o placar e o cara tava escuro alto. Escuro alto, o último. É tetra? Faca. Bomba meio, bomba meio. Tô vendo a bomba aqui. Tá escuro, menos 50. Escuro baixo. Menos 50. Pokémon. Aí, caralho. Mais destaque, porra. Sou o maior destaque da parecida. É 13, porra. 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 Ó, o Silvão ganhou uma skin louca, hein, Silvão. Essa aí vai aparecer. Essa daqui é segunda guerra mundial, filho. Essa você vai usar. Esse jabutinha é muito lixo, mano. Não aparece mais o que os caras são, não? Aparece. Olha lá.